Outro exemplo de cacofonia é o eco, ou seja, a repetição no final das palavras, em determinada frase, em determinado parágrafo. Vicente já não sente dores no dente tão frequentemente como antigamente, quando estava no oriente, na casa de um parente doente. Claro que aqui é uma situação extrema, uma situação já elaborada propriamente para isso, mas em algumas situações mais simples isso ocorre também. Na prosa, claro, que isso passa a ser um defeito, fica estranho, mas na poesia ela se torna um recurso bem elegante, bem interessante. Muito riso, pouco ciso, como em algum ditado popular. Ladrão que roubo a ladrão tem cem anos de perdão. Então também outro ditado popular em que a rima, em que o eco, ele se faz bem-vindo.